Olá galera do canal, vou fazer uma limpeza dessa bacia cheia d'água Primeiro eu vou desgotar essa água aqui Vou tirar o máximo de barro aqui de dentro Muita areia Dei uma começada aqui É isso aí galera Quero agradecer aos inscritos Aos que assistem os vídeos do canal, muito obrigado Falou 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 Eu não sei. 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 Eu não sei.